Fala aí, galera, como é que tá? Tudo em ordem, tudo belezinha? Eu vou explicar pra vocês cinco músicas em português, ok? Vocês vão aprender várias palavras e expressões. Não esqueçam de dar uma olhada aí na descrição do vídeo, que eu sempre deixo conteúdo extra pra vocês. Começando aqui, a gente tem a música que se chama Se Não Pega, de Israel e Rodolfo. Já no começo, você já tem uma expressão em português, né? Tipo, nesse nosso vai e vem. É tipo uma coisa que parece que vai acontecer, mas não acontece. Fica naquela incerteza, sabe? Pode ser um relacionamento que você tá com aquela pessoa, de repente termina, aí depois volta, depois termina, depois volta. Nem de um lado, nem do outro. Fica nesse vai e vem. Daí ele fala que uma hora eu vou, ou seja, eu vou embora, e não volto mais, ou seja, você vai ficar sem mim. E ele pergunta, né? Vai me soltar ou não vai? Você vai me liberar ou não vai? Porque fica nesse vai e vem, né? Que se eu pego gosto por cerveja trincando e tira gosto, ou seja, quando você pega gosto por alguma coisa, é quando você gosta de algo, né? Você simpatiza com aquilo. Antes, não muito, mas agora eu peguei gosto por isso. Agora eu quero mais disso. E ele fala por cerveja trincando e tira gosto. Cerveja trincando é uma cerveja muito gelada, ao ponto de trincar, de trincar, de tão gelada que tá. E tira gosto seria os aperitivos, ok? No barzinho com os amigos, na cervejinha, você pega um tira gosto, né? Tipo, na verdade, não é como uma entrada, é uma comida principal, mas é pra beliscar. Uma expressão que a gente fala em português, né? Pra beliscar, pra petiscar também, ok? Ele dá um tira gosto. Daí ele fala, se eu avanço esses beijos no rosto e levo pra boca. Eu avancei do rosto, dar beijinho no rosto e levar pra boca. Daí ele fala, vai ter dedinho ligando pra mim a noite toda. Essa pessoa, quando perceber isso, né? Tipo, vai ligar pra ele. Aí ele continua, depois que eu embalar nessas baladas, embalar nas baladas, ou seja, quando você embala, é quando você pega velocidade, ou você pega ritmo com alguma coisa. Você pegou embalo, pegar embalo, pegar velocidade. Embalar também pode ser de você embalar presente, ok? Vai comprar uma coisinha e você, ah, você embala pra presente? Nesse caso aqui, você tem que prestar atenção no contexto. E esse contexto se refere a você pegar velocidade, pegar o ritmo. Daí, claro, como ele vai estar embalado, como ele vai estar na velocidade super alta, né? Nisso, num ritmo muito rápido, ela não vai pegar mais ele, né? Tipo, ele fala, você não pega mais. Se eu embalar nisso, você não vai me pegar mais. Então, você tem que se decidir, você quer ficar comigo ou não. Vai me tirando pra você ver. Vai me tirando, é tipo, vai brincando comigo. Vai me fazendo de besta, nesse caso, né? Vai me fazendo de idiota, de bobo. Pra você ver. Ele fala, pro você ver. Pro você. Para você ver. Ele fala, pro você ver. Pro você ver. Que eu tire a sua paz. Ou seja, eu vou tirar a sua paz. Eu vou fazer com que você perca a sua paz. Falando em tirar, eu gravei um vídeo também aí com 15 expressões com o verbo tirar em português, ok? Também tá na descrição do vídeo. Ele continua, né? Eu sei ser bom, eu sei ser ruim. Ou seja, ele sabe ser uma pessoa boa e também sabe ser uma pessoa ruim. Eu sei fazer esse sorriso, né? De você rir, de você sorrir. Virar choro. Do sorriso pra choro. Virar noite. E do choro, vira noite. E de virar noite, virar litro. Virar litro, nesse caso aí, é de beber álcool. Uma coisa vai levando a outra, né? Que praticamente aqui, a menina fica em depressão por conta que o cara vai deixá-la. Já que eu mencionei virar, aí eu também fiz um vídeo sobre virar em português. Várias formas de você usar esse verbo. E o que continua aqui na música é refrão. E não tem mais algo assim que eu diga, nossa, você que fala espanhol, você não vai entender isso. Aí passando pra segunda música que se chama Namorando ou Não, de Clayton e Romário. Daí ele começa a música, né? Só Deus sabe o que o meu olho vai chorar pra te esquecer. Ou seja, só Deus sabe o que eu vou sofrer pra te esquecer. O que o meu olho vai chorar, as lágrimas. Vai doer, ou seja, não vai ser fácil. Vai doer, né? Vai ser algo que vai me prejudicar. Mas vou ter que te tirar na marra do meu coração. Essa expressão é muito boa. Tirar na marra. Quando você tira na marra, é quando você tira algo de alguém de forma forçada. Você fez algo na marra. Você fez algo com muita pressão contra aquilo, né? Eu fiz, mas eu fiz assim na marra. Eu não queria fazer, né? Foi uma coisa que eu tive que fazer, né? Tipo, eu me expus a isso. Foi um sacrifício pra mim. Então, nesse caso, ele fala que não vai ser fácil esquecer, mas ele vai tirar na marra. Vai tirar forçado mesmo a solidão dele, né? Tipo, tá sentindo falta dessa pessoa. A saudade. Vou tirar na marra. E ele continua. Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade. Vou ter que solucionar isso. Encontrar uma forma de solucionar isso. E me virar. E dar meus pulos. É uma expressão também que a gente usa em português. E me virar com essa saudade. Ou seja, eu tenho que me virar com isso agora, né? Tipo, eu tenho que me adaptar com isso. Eu tenho que encontrar uma maneira de superar isso. Cedo ou tarde. E eu destaquei aqui esse cedo ou tarde, que em português a gente fala cedo ou tarde. Em espanhol, eu falo o contrário. É tipo, tarde ou cedo, isso vai acontecer. Como, ah, é tarde ou temprano. Isso vai passar. Em português seria, temprano ou tarde? É estranho, né? Mas sim, em português é cedo ou tarde. Isso vai acontecer. Eu vou ter que engolir seco essa decepção. Então, engolir, né? Engolir seco. Imagina você engolir um comprimido sem água. E o comprimido grande. E você trava aqui na garganta. O comprimido grande sem água seria a decepção dele, né? Tipo, tão difícil de passar pela garganta, né? Nesse caso, assim. Continuando aqui na letra, né? Ele fala... Mas coração é cego quando o assunto é sentimento. Meu coração é cego quando se trata desse tema, desse assunto, né? Desse tópico. Aí ele fala... A gente só não foi pra sempre por um tris. Por um tris é por um pelito de sapo. Assim, tipo, por um tris é por um fio. Daí fala é foda. E lembrando que foda tem vários significados em português. Eu fiz um vídeo também sobre isso. Nesse caso aqui, é foda, tipo, caramba, é difícil, é foda, né? Tipo, é complicado isso. Saber que a gente é só um ex-casal agora. Agora a gente só é um ex-casal, né? Mas nunca que ser, que você, né? Mas nunca que você vai ser ex no meu coração. Ou seja, a gente já não é casal, já não estamos juntos. Mas pro meu coração, você continua comigo, né? Então, mas nunca que você vai ser ex no meu coração. Namorando ou não. Aí, continuando, ele fala, mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão. Ou seja, a top vai ser, tipo, a melhor, né? Tipo, mesmo que ele não esteja com ela, pra ele, ela continua sendo a top aqui no meu colchão, né? Tipo, aqui na privacidade, aqui fazendo aí nos relacionamentos aí e tal, né? Não sei o que, mais íntimo. Ela vai ser sempre a top. Ninguém vai bater o mesmo nível dela. Continuando, a gente tem a próxima música que se chama A Culpa É Nossa, de Mayara Imaraíza. Então, começa a música aqui, né? Tá preocupado com o que eu vou falar quando alguém perguntar o motivo da gente largar? O motivo da gente largar é, tipo, o motivo que a gente terminou, né? Tipo, quando alguém perguntar qual foi o motivo que a gente acabou. Daí ela fala, eu vou falar a verdade, né? Se isso te incomoda, pensasse antes de ter feito, né? Deveria ter pensado antes de ter tomado essa atitude, de ter feito isso. Aí ela fala, o que chama de erro, eu chamo de escolha. Ou seja, o cara fala que foi um erro, mas ela fala que foi uma escolha. Olha só esse detalhe, né? Que em português você tem uma opção e você tem duas opções. Em espanhol, uma opção, duas opções. Mas em português você tem uma escolha e tem duas escolhas. Em espanhol você não fala, eu tenho uma escorra e duas escorras. Mas você tem o verbo escorrer. Escorra, uma das opções. Em português você pode falar, escolha, uma das opções. Você poderia falar, tipo, escolha, uma das escolhas. Ficaria um pouco redundante isso. Mas sim, a gente tem várias escolhas, né? Você tem várias escolhas para fazer isso, né? É a mesma coisa, você tem várias opções. Mas adiante na música fala, já que você não quer sair como ruim da história. Ou seja, já que você não quer ficar conhecido como quem fez a cagada, né? Tipo, quem fez com que o relacionamento acabasse. Então fala aí. E esse fala aí, né? Fala aí, faz aí. Diz aí. A gente usa muito esse aí depois, né? Do verbo, né? Faz aí. Como aí? Se levanta aí, né? Tipo, aí, não sei o que aí. Aí ela fala que a culpa é nossa. De você ter traído. De você ter mentido. De ser ter mentido. De ser ter traído. De ser ter traído. De ser... De ser ter mentido. De ser ter traído. De ser ter mentido. De ser um bosta. E tipo, de ser um bosta. De ser uma pessoa horrível, né? De ser um... Um... De ser um merda aí. Ok? Que a culpa é nossa. Ela continua, né? Então mente aí que a culpa é nossa, né? Mente aí. Fala aí pras pessoas que a culpa é nossa. Continuando aqui, a gente vai ter a música que se chama Duas Três. Que é de Guilherme Benuto. Com a participação de Ana Castela e Adriano Rod. Daí ele fala, né? Se eu achasse uma boca igual a sua, era bom demais, né? Se eu encontrasse uma boca igual a sua, era bom demais. Seria muito bom, né? Ele continua. Eu até caço, né? Eu até procuro. Eu até caço na noite. Resenha e balada. Resenha é tipo você tá procurando alguém. Pra tá ali conversando, paquerando e tal. E balada, festas, ok? Daí ele continua. Mas a boca não dá, mas liga com fumaça e cachaça. Não dá, ele não consegue, né? Ele tenta caçar na noite, mas não consegue. Aí ele liga pra mina fumando e tomando cachaça, né? Aí eu ligo pra você de madrugada. Você atende e tira uma com a minha cara. Nesse caso de você tirar uma com a cara de alguém, Nesse caso aqui, é de você fazer uma brincadeira, de você rir da cara daquela pessoa, né? Tipo, ó, tá aí na festa, né? Não encontrou ninguém não, né? Tá ligando pra mim agora, né? Você tá sentindo minha falta. Tá esfregando na cara da pessoa também, né? Daí ele fala que a mina diz pra ele, né? Você não acha um beijo desse nunca. Tipo, você não acha um beijo desse nunca. Um cabelão, cabelo longo, né? Batendo na bunda. Ou seja, um cabelo que bate aqui no ombro, ok? Bate aqui no ombro. Ou cabelo que bate na bunda, né? Tipo, é um cabelo muito longo, comprido. Daí fala um corpão de 1,70m. Um corpão, né? Um corpasso assim, um corpão de uma mulher. Uma mulher de 1,70m é alta. Daí continua aqui. Dá duas, três foda e aguenta. Quando você dá uma, é uma forma também de você falar que tem relação sexual, né? Você dá uma. Dei duas, dei três foda. Dei três foda, três vezes tendo relação sexual muito boa. De uma forma super, uau! E aguenta. E nesse aguenta, é tipo de aguenta, né? Tipo, a mina tem motor aí e aguenta, né? Tipo, e pra homem também, né? Pode acontecer. Caramba, foi três, foi quatro, foi cinco e aguenta. Ou seja, nossa, não para não, né? A bateria não acaba. Chegou uma parte que fala um corpão de 1,70m. Mas aí tem um, na próxima, né? Na próxima linha aqui faz uma mudança no finalzinho, né? Que fala, que dá duas, três foda e aguenta. E fala, boiadeira dessa só tem uma. E nesse caso aqui, boiadeira dessa só tem uma. Que tipo, essa Ana Castela popularizou esse termo aí de boiadeira, né? Que se refere assim, tipo, a mulheres do campo. Boiadeira dessa, tipo, mulher dessa só tem uma. Você não vai encontrar nunca mais na vida. Aí depois, no finalzinho aqui, fala, né? Ah, é saudade demais, né? É saudade demais. Senti muita falta daquela pessoa. E chegando aqui na última música, a gente tem Seu Brilho Sumiu, de Israel e Rodolfo, com participação de Mari Fernandes. Daí começa a música, né? Terminou, espalhou pra todo mundo. E quando fala terminou, espalhou pra todo mundo, se supõe que é espalhar a notícia que você terminou a relação com uma pessoa, né? Eu espalhei pra todo mundo que eu terminei a relação com essa pessoa. Encheu a boca pra dizer que tá feliz em me perder. Falar assim com muita vontade. Você fala com muita convicção. Você enche a boca de orgulho, né? Você bate no peito, assim, tipo, é, eu acabei com ela mesmo. Eu tô muito feliz sem ela, né? Tá muito melhor. E que Seu Beijo vai virar assunto, né? Tipo, vai virar assunto que vai se tornar assunto. Vai ser muito comentado, né? As pessoas vão estar comentando sobre isso. Aí a menina continua, né? Mas o assunto fui eu. Aparecendo de mãos dadas com outro alguém. Tipo, aparecendo de mãos dadas, né? Como um casal com outro alguém. Com outra pessoa. Jogando na sua cara, né? Tipo, eu tô, pá, jogando na sua cara. Que eu te superei. Tô muito bem. Eu tô até com outra pessoa. Tô jogando na sua cara. Que eu te superei. Aí ela fala, doeu. Eu sei. Ou seja, tipo, doeu, né? Foi forte, assim. Eu sei. Até parou de conversar. O cara tava lá na festa. Quando viu, fechou a cara. Ficou assim, sério, né? Tipo, tava todo ali, né? Na festa. E de repente, ficou sério. E não parava de me olhar, né? Não parava de, né? Tá olhando aquela pessoa. Ficou sério e ficou olhando pra ela. E aí ela fala. Eu vi, eu vi de longe. Sua volta por cima. Quando você dá a volta por cima. É quando você supera as dificuldades, né? Quando você... Ah, eu dei a volta por cima. Eu tava lá embaixo. E dei a volta por cima, né? Eu tava sofrendo por conta dela. Mas agora eu tô contra a pessoa. Eu tô muito melhor. E dei a volta por cima. Mas aí tudo isso foi por água abaixo. E por água abaixo é quando os planos não vão como esperados, né? Foram por água abaixo. Foram perdidos. E ele que tava assistindo a volta por cima dela. Aí ela continua. Porque quando você me viu, o seu brilho, né? Que ele tava todo assistindo a festa. Sumiu. Desapareceu, né? Apagou. Sua noite acabou. Passar vergonha ao vivo. Na frente de todo mundo, né? É pouco pra falar dor. Pra falar dor, né? Tipo, pra quem fala demais. Fala demais da conta. Pra falar dor. Aí ela continua aqui. E pra minha sorte, cão que late não morde. Cão que late, cachorro que late, que não morde. Só faz barulho mesmo. Aí continua aqui o refrão, que eu imagino que você vai entender sem nenhum problema. Espero que você tenha curtido esse vídeo com cinco músicas em português. São muitas palavras, muitas expressões. Não esqueça de fazer anotações. E claro, escutar essas músicas também, beleza? Grande abraço pra vocês. Sucesso. E até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.